Vai-te cuca De cima desse telhado De cima desse telhado Deixa dormir o menino Deixa dormir o menino Um suminho descansado Um suminho descansado Um suminho descansado De cima desse telhado De cima desse telhado Deixa dormir o menino Deixa dormir o menino Um suminho descansado Um suminho descansado Vai-te cuca, vai-te cuca Vai-te cuca, vai-te cuca Vai-te pro pé do ribeiro Vai-te pro pé do ribeiro Deixa dormir o menino Deixa dormir o menino Que este ano sou do ribeiro Que este ano sou do ribeiro Vai-te cuca, vai-te cuca Vai-te cuca, vai-te cuca Vai-te cuca, vai-te cuca Amém.